A palestra feita pelo professor Walter Van Dorn fez parte das atividades do Núcleo de Estudos em Paisagismo e Floricultura, o Nepaflor, que desenvolve pesquisas na área de pós-colheita de plantas ornamentais. Estiveram presentes estudantes do Departamento de Agricultura, da Biologia e Fisiologia Vegetal e também da Ciência dos Alimentos. Na pós-graduação nós temos um programa de internacionalização, nós estamos fazendo vários eventos, várias iniciativas para atender a essa demanda da universidade. Então nós fizemos o convite ao professor Van Dorn para nos visitar, ele está aqui durante essa semana. Então nós estamos tendo várias atividades com a apresentação dele, nós vamos ter a apresentação dos alunos com uma forma de intercâmbio e de conhecer tanto o trabalho dele quanto conhecer a nossa universidade. Durante a sua visita o professor aproveitou para conhecer as novas instalações do Nepaflor e também alguns experimentos dos alunos na área de pós-colheita de flores. Além de trocar informações sobre a pesquisa, o professor aproveitou para lembrar aos estudantes a importância do intercâmbio para a formação de cientistas melhores. É bom para os estudantes entender o inglês e eu também disse a eles de ir para outro país onde eles falam inglês porque é muito importante para a sua carreira falar inglês. Especialmente se eles querem ser cientistas, é necessário poder escrever em inglês perfeitamente e, claro, você tem que entender. A oportunidade do intercâmbio foi bem aproveitada pelos alunos que descobriram novas possibilidades e ideias para as pesquisas e a carreira acadêmica. Ele fez uma abordagem muito interessante a respeito da ida dos estudantes para o exterior. E isso foi uma forma de motivação para todos nós, alunos da pós-graduação, e ele mostrou algumas formas de a gente fazer isso. E com relação à pesquisa sobre pós-colheita de flores, foi muito interessante que ele falou vários aspectos fisiológicos que têm sido estudados, que podem contribuir para os estudos posteriores, falou de alguns produtos que têm sido utilizados. E é um tipo de pesquisa diferente das que a gente tem realizado aqui no Brasil, principalmente aqui no laboratório da professora Patrícia, que com certeza serviu para fomentar nossas ideias. Principalmente para mim, que está entrando na graduação, é uma bagagem que eu já pego antes de começarem as aulas. Já assisti a uma palestra de um doutor sobre uma matéria que eu ainda nem estudei, na verdade. Agrega muito conhecimento.